Tem o Cacau lá na grande área E o Lann pela direita O capitão da Alemanha domina, devolve no Miller Traz pela diagonal, conseguiu tocar a bola pro Ózil GOOOOOOOL O da Alemanha Ócio número 8 Acertando um foguete de fora da área A Alemanha abre o placar no Soccer City A gente tá revendo a jogada, veja que o Ózil teve liberdade Ele trabalha muito bem com o pé esquerdo E acertou um chute, muito feliz Veja onde vai a bola Pra estufar a rede de Gana Ózil número 8 É o primeiro gol dele na Copa, comemora O Joaquim Lamp, o técnico alemão